A gente não pode pensar em uma nova economia sem que todos os setores estejam envolvidos. Por melhor que nós possamos fazer como iniciativa privada, e estamos buscando fazer um trabalho que nós acreditamos ser muito importante para nós e para a sociedade, essa união entre poder público, empresas privadas e terceiro setor, isso é a sociedade. Nós precisamos discutir os assuntos como sociedade, com todos esses setores, que obviamente é a única maneira de que isso ande, ou seja, de forma contínua para o futuro. Legenda Adriana Zanotto